Mas Neymar ajudou financeiramente o Daniel Alves. O Daniel Alves precisou pagar 800 mil reais, que são 150 mil euros aproximadamente, para a justiça espanhola, para ter a pena reduzida caso ele seja condenado por agressão sexual. O julgamento dele começa agora em 5 de fevereiro. Mas ele está com problemas financeiros, ele está com as contas bloqueadas por um processo envolvendo pensão alimentícia dos filhos que ele está devendo. A única fonte de renda dele agora é aquele acordo, aquela dívida com São Paulo. E ainda assim, 30% desse valor está bloqueado pela justiça, por esse processo, com a ex-mulher dele, a Dinora Santana. E o Neymar, pai, Neymar empresa, fez essa transferência para que o Daniel tenha esse atenuante de pena em caso de condenação. E não foi só isso. Ele também emprestou, cedeu o advogado mais influente do grupo Neymar, da família, que é o Gustavo Xisto, para ir até lá, para poder pegar, para que o Daniel recuperasse o próprio direito dos seus bens. Não surpreende. Esse é o ponto. Ninguém fica surpreso. Sabe? Caramba, o Neymar fez isso? Normal. Normal. Sério, passar na rua agora, pergunta para um cara que está na padaria ali, tomando um café, desavisadamente. Ô, campeão, beleza? Vê essa notícia aqui. Normal. Normal. Aí você entra num consultório médico, tem um cara na sala de espera ali e tal, lendo aquela revista velha e tudo. Vê essa notícia aqui. Normal. Todo mundo vai achar normal. Todo mundo que conhece os personagens envolvidos vai achar normal. Porque funciona assim. Então, por mais bizarro que possa parecer, é normal. É normal. Assim, o Neymar, né, gente? O Neymar, ele... Eu sempre falo isso. Eu não me recordo de um momento em que o Neymar tenha dito ou feito algo que eu pensei, pô, que legal. Geralmente é sempre algo, assim, ou fútil, tipo aquele cruzeiro patético lá, né? Ou então, assim, coisas como essa, assim, que causam repulso em muita gente, evidentemente. E é o seguinte, hoje, a defesa da Milira, que tem 23 anos, não quer um centavo. Eu já penso diferente. Tinha que tomar 100 milhões. Pediu pra que ele não saísse de lá. Pra que ele não fugisse. Porque se ele fugir e vier pro Brasil, ele não vai ser preso. Como o Robinho, que vai em passeata, que vai aonde vai, joga futebol, mas é estuprador. Estuprador é estuprador. Aqui, na China, em Santo Antônio de Posse, no raio que o parta. Olha a imagem que a gente tem. E aí, a gente não fala, não tem uma linha. Eu não vou deixar de falar. A não ser que a Band fale assim, Neto, para de falar, que eu acho que não é legal, papapá, papapá, que os advogados da Band falem pra mim. Enquanto isso, eu vou defender a vítima, a mulher. Porque na escola que eu fiz agora, com os meus amigos, crianças são estupradas. E muitas vezes elas não falam, porque tem medo. E a gente tem que mudar esse país. E a gente tem que mudar a nossa imagem lá fora. Não é porque é jogador de futebol, e principalmente porque tem 43 títulos. por ter que morrer na cadeia. Agora, o que eu quero deixar claro aqui é que eu admiro, sim, a coragem do Neymar. Por quê? Porque o Neymar, ele tá ajudando um amigo dele, o Daniel Alves. O Neymar sempre deixou claro que é um amigo e irmão dele no futebol. E eu sempre valorizei o amigo que tá do lado dos amigos na hora ruim. Porque tá na hora boa, é mole. você ser amigo na hora confortável, qualquer um é. Agora, você ser amigo e ajudar um cara que tá toda a opinião pública contra, toda a opinião pública tá julgando, e o Neymar dar dinheiro e ceder advogado pro Daniel Alves, eu admiro a coragem do Neymar. Eu admiro a coragem do Neymar de tomar as decisões que ele pensa que são as certas, independentemente da opinião pública. Quem me acompanha aqui sabe, eu questiono muito o Neymar, questiono algumas posturas do Neymar, mas uma coisa que eu admiro muito no Neymar é a coragem dele de ir contra a opinião pública. É a coragem dele de ir contra o que a lacração quer que ele faça. Porque tem pessoas que se nutrem de ataques ao Neymar, o Felipe Neto é um deles, o Casagrande é outro, para ganhar a invisibilidade. Ele sabe que ele vai ser atacado, ele sabe que ele vai ser questionado, mas ele não vai. Eu não vou falar o quê? Eu já falo isso há mais de cinco anos sobre pai e filho. Faz mais de cinco anos que eu estou alertando pelo comportamento desses dois. Faz mais de cinco anos. O que acontece é o seguinte, chegou num ponto que eles não respeitam mais ninguém. Nenhum, nenhum. o que o pai dele fez quando chegou a equipe dessa imagem aí. O que o pai dele fez? Olha ele apontando o dedo para a secretária do meio ambiente de Mangaratiba, né? Olha ele apontando o dedo. Gritou com as pessoas, gritou. Teve uma hora que teve que entrar gente na frente e parecia que ele ia agredir fisicamente essas pessoas. Quando ele recebeu a voz de prisão, ele falou que prisão o quê? Como que ele disse? Quem é você para me prender? Entendeu? Aí, depois, conversaram com a secretária, outras pessoas deram conversando, afastaram ele de perto dela e aí, de repente, ela resolveu, beleza, mas deu uma multa. Ok, beleza. Dois dias depois, a obra foi interditada. Tem a faixinha lá, interditada. Dois dias depois, o Neymar vai com os amigos para lá e pouco se lixa que está a faixa de interditado, pouco se importa que a obra está interditada, faz a festa dele, os amigos dele vão e tiram foto do lado da faixa interditado como puro deboche, puro deboche com a justiça brasileira, com o meio ambiente. Desviaram o rio para dentro da casa para fazer um lago, explodiram rochas, tiraram pedras do lugar e desmataram. Ok, ok, ok. Cara, eles pensam que eles são deuses. Eu escrevi um texto e peguei uma frase da música dos Titãs que é nem sempre se pode ser deus. Nem sempre se pode ser deus. E eles estão pensando que são deuses. deus.